Boa noite! Sexta-feira, 19 de agosto de 2022, a segunda edição do ACP Fatos está começando. Vamos destacar os assuntos mais importantes da tarde de hoje, início desta noite, como por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decide que nova lei de improbidade não retroage para casos já julgados. Empresa é acusada de prejuízos que podem superar os R$ 80 milhões aqui em Glumenau. Operação investiga ameaça contra adolescentes que estaria sendo forçada a enviar fotos íntimas. Polícia civil deflagrou na manhã de hoje a operação de combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e realizou prisões. Vice-prefeito de Curupá assume comando no município no dia 1º de setembro. Pais e responsáveis não podem se esquecer. Neste sábado, será o dia D de vacinação contra poliomielite. Fiquem conosco. A segunda edição do ACP Fatos já está no ar. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que as alterações promovidas na Lei de Improvidade Administrativa no ano passado não retroagem para alcançar os processos transitados em julgado, ou seja, para os quais não há possibilidade de recursos. No entanto, a maioria dos ministros também entendeu que a nova lei retroage para beneficiar quem ainda responde a processo em tramitação por improbidade culposa. Já viu disso? Mobilidade que foi extinta pela nova norma. O resultado do julgamento, que começou no dia 13 de agosto, terá impacto nas candidaturas de políticos inelegíveis que estavam respondendo a processos. A partir da decisão, eles poderão ser liberados pela Justiça Eleitoral para concorrer às eleições de outubro. Não é um país sério esse aqui, hã? Aqui em Santa Catarina, veja só. Uma empresa de investimentos de Blumenau, a MultiPlus Assessoria Limitada, está sendo acusada de cometer fraudes contra investidores em operações na Bolsa de Valores. Ao menos uma ação contra a empresa já corre na Justiça. O prejuízo dos investidores é de cerca de R$ 80 milhões, segundo o advogado de um grupo de clientes que entrou com a ação. Além disso, até o momento, seis boletins de ocorrências já foram registrados e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a situação. O advogado que está representando os clientes, Pedro Cais Cais Neto, especialista em Direito Empresarial, informou que o processo está em segredo de justiça, mas disse que os sócios da empresa, Bruno Lippel e Ingomar Miller, praticaram uma fraude financeira gravíssima que resultou em prejuízos acima de R$ 80 milhões. Bruno Lippel, um dos sócios da empresa, alega que, assim como seus clientes, ele também foi enganado pelo outro sócio, o Ingomar. Espera aí, hein? Na tarde de ontem, agentes do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e a Polícia Militar, cumpriram o mandado de busca e apreensão numa residência no bairro Glória, em Blumenau. A medida foi atualizada pelo Poder Judiciário após pedido formulado pelo Ministério Público de Santa Catarina, embasado nas informações colhidas pela Polícia Militar a respeito de crimes praticados por meio da internet. A operação apura crimes relacionados à divulgação indevida de fotos íntimas. A vítima é uma adolescente e estaria sendo ameaçada e forçada a enviar conteúdo íntimo ao autor, sob pena de ter outras fotos divulgadas da rede mundial. Um aparelho telefônico foi apreendido. Os agentes do GAECO e da Polícia Militar alertam aos pais, e vamos repetir aqui, para que tenham cuidado com o conteúdo acessado e com quem seus filhos se relacionam na internet. Por outro lado, a ação da Polícia e do GAECO, do Ministério Público, demonstra também que o ambiente virtual não é terra de ninguém, não é um local impune à aplicação das leis. Abra teu olho e vigie com quem seus filhos falam na internet. E falando em polícia, hoje pela manhã, como vocês estão vendo aí, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Tráfico S.A., com o objetivo de cumprir 27 mandatos de busca e apreensão, 13 de prisão e a investigação da Delegacia de Combate às Drogas, a DECOD, da capital. Também foram decretados pelo Judiciário o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados, além do bloqueio de contas bancárias e a suspensão de atividades de empresas suspeitas e lavagem de dinheiro com o tráfico de drogas. Tem ação dos policiais desde a reunião, a saída deles, a ação dos cães, né? E também o delegado Walter Loiola falou conosco da operação, que continua em andamento, porque tem gente sendo caçada ainda. Dá uma olhadinha. A Polícia Civil de Santa Catarina, através da DECOD, na data de hoje, deflagrou a Operação Tráfico S.A., com o objetivo de cumprir 27 ordens de busca e apreensão, 13 mandados de prisão temporária. Foi decretado pelo juiz também o sequestro dos bens móveis e imóveis dos investigados, o bloqueio das contas bancárias e a suspensão da atividade de três empresas que eram suspeitas de estarem lavando o dinheiro do tráfico de drogas. Participaram da operação em torno de 150 policiais da diretoria do litoral, da diretoria da Grande Florianópolis, do CORE, da COPC e três servidores da Receita Estadual. Foram cumpridas as cautelares nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Tijucas, Itajaí e Balneário de Camboriú. Até o momento, já foram presos sete dos investigados e ainda estão ocorrendo algumas diligências pontuais, o quais, mais tarde, iremos atualizar o número de pessoas que foram detidas e conduzidas até a Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico da Capital. No momento, já foram apreendidos também três veículos, onde o juiz decretou o sequestro desses bens. Vamos conferir a previsão do tempo para o final de semana? Hoje, de manhã, sete graus pelas bandas de cá. Na serra, muito mais frio. O que será que nos aguarda? O fim de... Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez de Ronaldo Coutinho. Boa noite, seu Coutinho. Boa noite, Peron. O dia está bonito, final de tarde bonito, agora a noite também, tempo bonito no Jaraguá do Sul. Hoje tivemos temperaturas aqui de 17 graus, de temperatura agora 16, 17, 18 foram as máximas aí na região. As mínimas também foram baixas em grande parte de Santa Catarina. Vocês aí tiveram entre 4 e 6 graus de mínima. Aqui na região da Serra chegou a 6 e 4 negativo em Bom Jardim. Fez frio para todo mundo. E agora a noite vai esfriar bastante. Amanhã pode ter geada em várias áreas aqui do litoral norte. Na região de Jaraguá, entre 0 e 3 graus na área rural. De 3 a 6 graus em vários pontos da cidade. Alguma geada isolada não dá para descartar. À tarde vai até uns 17, 19 graus novamente. Hora ensolarado, hora com neblosidade. Torcer pelo nevoeiro, que daí evita a geada. No domingo ainda pode ficar aí na faixa de 4 a 7 graus. E à tarde, uns 17, 19 graus. Momentos de nublado, momentos de ensolarado. Pequeníssima chance de alguma garoa no finalzinho da tarde e noite. Provavelmente segunda vai no mesmo caminho, um pouquinho mais quente. Aqui na Serra poderemos ter mínimas entre 7 e 10 graus abaixo de zero. Então vai fazer muito frio aqui na nossa região. Tivemos um pouquinho de neve ontem, mas foi pouquinha coisa. Foi só para dizer que deu. Hoje foi um dia bonito, mas muito frio. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos. Ronaldo Coutinho. E aqui na nossa região, o prefeito Curupá Luiz Carlos Samanini entrará em férias a partir do dia 1º de setembro. O anúncio foi feito ontem à tarde. Durante 30 dias, além de se dedicar às questões pessoais e à família, o chefe do Poder Executivo, Curupaense, estará em campanha para os candidatos apoiados por ele ao governo do Estado, bem como ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na ausência, assume, você está vendo aí os dois juntos, por 15 dias o vice-prefeito Cláudio Finta. No entanto, por compromissos assumidos anteriormente, ele repassará a função ao presidente da Câmara depois de 15 dias, o Benjamim Tamanini, que permanecerá no cargo pelo restante do tempo até o retorno do titular. Quem acompanha o nosso dia a dia sabe que a demanda é bastante exaustiva, por isso me afastarei por esse período e permanecerei à disposição da comunidade, disse o prefeito Luiz Carlos Tamanini, se orientando que tem plena confiança nos seus substitutos, que darão continuidade ao programa de obras e ações que está em andamento na Prefeitura de Curupá. Na tarde de ontem também, o prefeito de Curupá confirmou o reajuste de 6,68% no salário dos servidores, à exceção daqueles que possuem piso nacional da categoria, que será pago já neste ano. Em abril, a Prefeitura já havia concedido um reajuste de 13,5% e, desta forma, zera as perdas dos últimos anos e, habitualmente, o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais é feito no último dia de cada mês. Vamos reforçar o que nós falamos já na manhã de hoje. Amanhã será o dia D das campanhas de vacinação contra a poliomielite, que tem como público-alvo crianças de 1 a menores de 5 anos e a multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. O foco principal é atualizar a Carteira Nacional de Imunização. Caso a criança ou o adolescente esteja com uma das doses atrasadas, por exemplo, ela será aplicada concomitantemente. As duas campanhas estão concorrendo simultaneamente até o dia 9 de setembro e são de extrema importância para evitar que doenças já controladas ou erradicadas retornem e também para reduzir cada vez mais a incidência de doenças preveníveis com a vacinação. Segundo Dalton Fischer, que é diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Jaraguá do Sul, com a atualização das carteirinhas, será fornecido para as crianças e os jovens o certificado de vacinação em dia, que é usado para efetivar as matrículas e rematrículas na Rede Municipal de Ensino aqui em Jaraguá do Sul. Durante o período das campanhas, crianças e adolescentes também poderão ser vacinados contra a Covid-19. Sendo assim, as doses também podem ser tomadas de forma simultânea com qualquer intervalo. Lembrando o seguinte, é preciso ter a vacinação em dia. Todas as unidades básicas de saúde de Jaraguá do Sul que possuam sala de vacina atenderão neste sábado das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h. As unidades básicas de saúde distritais no centro, na Barra, Nereu e João Pessoa e também a unidade central aqui na Reino do Rau não fecharão para o almoço, viu? Unidades que serão abertas para vacinação aos sábados após o dia D. Caso você tenha um compromisso, não possa ir. Centro, Chernievix, João Pessoa, Caique, Nereu Ramos, Barra e a central de vacinas que fica na Reino do Rau. No Ana Paula, Águas Claras, Terezinhos do Norte, Ribeirão Cavalo e Jaraguá, 84, não existe sala de vacina. Então, você deve procurar uma outra unidade levando a documentação do seu filho ou da criança pela qual você é responsável para colocar a vacinação em dia. dia D, amanhã, não se esqueça. E assim estamos concluindo essa edição do ACP Fatos. Desejamos a todos excelente final de semana, responsabilidade com as vacinas das crianças e dos jovens e nos encontramos na próxima segunda-feira pontualmente ao meio-dia. Claro, esperamos vocês. Bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho